Chegou a hora da culinária, que delícia! E hoje, como eu já falei, nós temos risoto de camarão com banana da terra. Quem veio fazer o nosso risoto foi a Manuela de la Torre. Ela tem um restaurante lindo em Campinas. Não é, Manuela? Tudo bem? Como vai? Bem-vinda ao programa. Me conta do seu espaço, lá do seu restaurante, que eu quero te visitar. Então, Caína Bistrô, agora a gente fez dia 20 de maio, nós fizemos cinco anos. E a gente chama de bistrô, não necessariamente porque ele tem a proposta de ser pequena, mas sim porque era uma casa que a gente adaptou para um restaurante. Então, sendo assim, ficaram os salões bem divididos, a gente tem quatro ambientes, a cozinha é toda de vidro, a gente tem um espaço também bem apropriado para eventos, para trabalhar eventos, tem uma horta no fundo, onde a gente planta nossos próprios temperos. E a gente propõe uma cozinha contemporânea. Eu não tenho tantos, o meu cardápio não é tão extenso, mas a gente procura ter pratos variados. Então, a gente tem desde pratos vegetarianos, massas, que são artesanais, nós mesmos fazemos. Ah, é? Que legal! Eu tive a oportunidade também de estudar em Barcelona, na Espanha, e fazer uma pós-graduação lá de gastronomia, onde eu me especializei em suvide, que é uma técnica de cozinhar a vácuo. Então, você embala um alimento a vácuo e cozinha ele em baixa temperatura. E a gente tem pratos também desenvolvidos a partir dessa técnica, a gente trabalha também frutos do mar, pescado fresco. Por causa da Espanha, você trabalha muito peixe, né? Eu gosto bastante. Falo que a Espanha, eu antes de ir pra Espanha, eu não era uma grande fã de comer peixe. Mas lá me fez voltar, assim, a gostar bastante do peixe. Acho que o ponto que eles servem o peixe, a matéria-prima também, a gente bate muito nessa tecla, que acho que é, eu falo que a matéria-prima é 60% de um prato. Então, eu falo que existem bons chefes, mas milagre só santo faz. Então, realmente, trabalhar com pescado fresco, trabalhar com frutos do mar de qualidade, né? A gente, no caso, a gente seleciona bem essa questão, a gente trabalha com os pescados todos de Santa Catarina. Então, lá eles têm um mar muito mais frio e quanto mais frio o mar, mais sal o mar tem. E com isso, a gente consegue uma origem do produto bem mais saboroso mesmo. Que gostoso! Então, vamos aos ingredientes do nosso risoto de camarão com banana da terra. Bom, temos o camarão pistola com casca e cabeça, uma unidade. Isso. É, esse é mais pra finalização do prato, né? Ah, tá bom. Então, assim, esse prato, assim como é na Itália, a gente propõe o risoto como um prato completo e um prato único. Aqui, a gente, toda vez que a gente fala numa cozinha típica, a gente acaba adaptando um pouco ao que é a nossa cultura. Então, aqui a gente vem utilizando muito o risoto, né? Como guarnição. Mas na Itália, na verdade, não. O risoto, ele é um prato principal. Então, a gente coloca os camarões menores no meio do risoto e coloca um camarão pra poder coroar o prato. Tá. 20 ml de óleo de canola, sal, pimenta do reino branca moída na hora, camarão pequeno e viscerado. 120 gramas. O que é eviscerado? Então, eviscerado é o camarão quando a gente limpa ele. Isso. Então, assim, no caso a gente pega uma faca, né? Até tem aqui pra mostrar pro pessoal de casa. É sempre, acho que o mais adequado é trabalhar com essa faquinha de legumes. Então, a gente pega o camarão e pela parte das costas dele, a gente parte ele e consegue tirar. Esse daqui, no caso, já tá limpo, mas só pra que as pessoas tenham uma ideia, a gente parte ele aqui pelas costas e consegue remover aqui as vísceras dele. Entendi. Tá bom. Então, banana da terra bem madura. Isso. Tá aí a banana? Tá. Tá. Caldo de legumes 300 ml, arroz arborio 150 gramas, pré-cozido, vinho branco 40 ml, parmesão 20 gramas, manteiga 20 gramas e pra finalização, alho confie. É isso? Isso. Um dente, farofa de castanha do Pará, uma castanha ralada no ralador bem fina. Esse alho confie é um alho como? Esse alho aqui, eu tenho ele aqui já pré-preparado. Então, quando a gente fala confie, confie é uma técnica de cozimento em gordura. O confie, ele se assemelha muito com uma fritura, assim, pela quantidade de gordura, proporção de gordura que a gente vai utilizar pra produto. Então, ele é feito em imersão. Porém, o que diferencia ele de uma fritura é a temperatura, tá? E, normalmente, a forma também de gordura. Aqui, nesse caso, ele foi cozido em azeite de oliva. Tá bom. Vamos lá, vamos fazer... A gente vai começar com a receita. O que a gente põe primeiro? O arroz? É, a gente pode começar colocando um pouquinho de caldo. Eu já tenho o arroz... Esse é caldo de legumes. Caldo de legumes, é. O caldo, a gente prepara um caldo natural, a gente não utiliza nada industrializado no restaurante. Então, esse caldo, a gente somente colocou os legumes, que é a cenoura. Sempre, os legumes são em comum. A cenoura, a cebola, o salsão e o alho poró. E eu coloco também a abobrinha. A gente coloca numa panela grande, corta os legumes, pode ser em tamanho grande mesmo. E cobre com água, fogo bem baixo e deixa que esses legumes desçam pra... Quando eles descerem da superfície pro fundo da panela, significa que tá pronto. Ele não deve ferver nunca pra que a gente consiga prender o sabor dos legumes sem... Sem que ele queime e reduza muito. Você quer que aumente? Vai aumentar um pouquinho. Espera aí. Opa! Vou segurar ele aqui. Pronto. Aí o arroz arbóreo, qual a diferença dele principal pra um arroz branco, por exemplo, como é o nosso arroz agulhinha? Ele é um arroz que ele tem a possibilidade dele solta amido. Então, por isso, sempre quando a gente fala de um risoto, a gente tá falando de mexer ele sempre. Mexer ele cuidadosamente, tá? Pra que a gente não quebre, rompa os grãos. Mas o fato da gente mexer ele é o que faz com que ele libere o amido. E a cremosidade de um risoto, ela vem justamente dessa liberação do amido no caldo e depois o risoto deve ser sempre finalizado com o parmesão e a manteiga. Ok. É, o mais gostoso é ter essas consistências do risoto, né? O caldo também a gente vai sempre acrescentando ele pouco a pouco, tá? Ele vai evaporando, né? Vai pegando o gosto e vai evaporando. Isso. Aí aqui, assim, a gente já fez um pré-cozimento do arroz pelo tempo, né? Porque o risoto, ele leva três vezes... O arroz arbóreo, ele leva três vezes a quantidade de água, três vezes a quantidade de líquido pra quantidade de arroz, né? Aqui eu já coloquei mais ou menos duas vezes. Então ele tá o que a gente chama al dente, né? Mas não completamente cozido. Aí nesse momento que a gente vê que o caldo já está quente, a gente pode acrescentar a banana. A banana? É. Essa banana, esse prato, ele veio, ele se originou assim, minha família, ela tem origem cubana. Cubana? Que legal! Então, em Cuba, você come muita banana da terra. Muita, é verdade. E a banana da terra, ela deve estar bem madurinha, tá? Quanto mais madura, mais docinha ela fica. Hum. Então, ela foi, essa foi previamente, ela foi previamente frita numa frigideira antiaderente. E a gente percebe essa coloração bem moreninha dela, justamente pelo fato dela estar bem madurinha. Então ela mesma se carameliza, tá? A gente vai acrescentar... Você não põe nada, não põe açúcar, nada. Não, não, não tem necessidade. O açúcar provém da própria fruta madura. Tá. Tá? Por isso que a gente especifica que deve ser madura. Aí a gente vai agregar aqui os ingredientes. Enquanto isso, a gente já vai preparando o nosso camarão, que vai coroar a receita. Você quer que eu coloque aqui? Já. Ou, se você quiser, eu vou mexendo aqui. Você vai colocar no camarão, ok? Pode ser. Você deve ter que fazer tudo, né? É, eu vou usar aqui o alho confit, o azeite do próprio alho confit, tá? Pra poder dar também no sabor do camarão, um pouquinho de sabor de alho. Ele vai ficar muito parecido com aquele camarão paulista que a gente come na praia, que tem aquele sabor acentuado de alho, tá? A gente deixa aquecer aqui um pouco a frigideira. E já pode colocar nosso camarão. Você quer que eu aumente? Vou aumentar um pouquinho. Aqui nesse momento a gente já pode agregar o camarãozinho pequeno, tá? Então primeiro o arroz, gente, o caldo de legumes, banana da terra, que já foi frita, o camarão, o pequenininho, porque o grandão tá aqui. E vai mexendo. Ah, é importante lembrar, sim, eu, porque é um restaurante contemporâneo, que significa que a gente utiliza técnicas modernas, mas a gente fica bem livre pra trabalhar nos produtos que a gente acredita. Então por isso eu coloquei a banana da terra, porque tem tudo a ver com a minha origem e com a minha história. Mas se as pessoas não conseguirem ter acesso à banana da terra, ou tiverem preferência por outra banana, banana nanica, banana prata, elas podem utilizar essas, tá? Um pouquinho de sal. Sal aqui no camarão, ele só vai dourar de um lado e do outro. Aqui a gente vê que o caldo já tá evaporando, que ele já tá quase no ponto de a gente colocar a manteiga e o sal. É bem rapidinho, né? Também o sal, quando a gente vai acrescentar aqui no risoto, é importante a gente cuidar pra não ser muito sal. Porque a gente deve lembrar que a gente vai trabalhar com o parmesão depois, e o parmesão, ele é bem concentrado em sal, né? Agora, o camarãozinho tem que tá salgadinho. Esse camarãozão, né? Ozinho tá aqui. Agora, da forma como tá aqui, eu vou aumentar só um pouquinho o fogo pra ter mais uma redução do caldo, tá? E a gente já pode acrescentar o parmesão e a manteiga. Tá. Diminuiu um pouco o fogo aqui. Aqui não tem exaustão, porque é cozinha aberta, estúdio. Esse camarão também, ele foi eviscerado, tá? Por essa parte das costas. A gente serve ele com casca e com cabeça. Tá. Porque a casca do camarão, ela tem a mesma função que tem o osso e a pele, a gordura, em outras carnes. Ela faz com que ele se mantenha mais tenro, tá? Mas dessa forma, como a gente preparou ele, ele fica bem adequado pra poder, a pessoa poder abrir ele da casca. Aqui a gente vai colocar o parmesão e a manteiga pra já finalizar o risoto. Ótimo. Risoto de camarão com banana da terra. Delicioso. Manuela, Della Torre, que veio aqui fazer. Ela tem um restaurante ótimo em Campinas. E com certeza eu vou visitar. No dia dos namorados tem prato lá, né? No dia dos namorados a gente sempre oferece um menu especial. Hum, delícia. E qual vai ser? Então, dessa vez a gente vai estar trabalhando com peixe, que é uma versão bem espanhola. Eu vou fazer um peixe crostado. A guarnição dele vai ser uma inspiração de uma paeja. Então vai ser um arroz caldoso com frutos do mar. A gente vai ter uma outra opção de carne, que vai ser um filé mignon. E a gente tem uma massa também que eu vou fazer um carbonara original com abobrinha e aspargos. Hum, que delícia. Hum, que bom dessa hora. Ó, o bistrô é uma delícia, viu, Mareca? É, né? Você já conhece lá. Eu já conheço lá. Adoro. Bom, só provar aqui pra... Eu sempre falo que por mais que a gente cozinhe todos os dias, o paladar é a principal ferramenta do cozinheiro. Se a gente não provar... Boa dica. A gente não sabe se vai estar bom ou não. Mais uma pitadinha de sal. Então sempre colocar menos sal e aí a gente prova e retifica o sal caso for necessário após o parmesão, por causa da quantidade de sal que o parmesão tem. Tá? Ó, lembrando que você perdeu alguma coisa, tem o nosso facebook.com, barra Programa Tudo Posso, todos os ingredientes lá, o passo a passo que a Manoela utilizou pra fazer essa delícia aqui, que aliás é uma ótima dica desde o começo do programa, né? É, muito bom. A gente tá falando aqui com uma dica pra você até fazer na sua casa aí no Dia dos Namorados. Olha, até eu posso fazer, eu que não sei cozinhar, hein? É bem simples. E também assim, eu proponho... Aqui a gente já tem ele pronto, tá? Tá. É, só quero mostrar aqui que ele ainda tá um pouco caldoso, mas a tendência é que ele vá secando. Então eu gosto de servir ele um pouco mais úmido, pra que quando chegue na mesa... Porque tem a condição lá, ele vai estar mais no ponto adequado, tá? Hum, que delícia! Adoro o risoto! E não vai creme de leite, né, esse? Não, então, na verdade, a definição do risoto italiano realmente é o arroz italiano, né? Poderia ser o arbóreo ou o carnaroli, pelo fato dele ter o amido e sempre a cremosidade vai vir do parmesão e da manteiga. Então não colocaria creme de leite. É, então, normalmente, quando as pessoas falam assim, ah, o risoto é de parmesão, todo risoto é de parmesão. Aí a gente vai colocar o produto de acordo com o que a gente quer. A gente vai finalizar... Ó, pratos montados. Um deles eu vou finalizar. Pode pôr pro Rafa. Quer, Maria? Camarão? Pode? Não, pode pegar você. Tranquilamente. Olha que bonito, ficou brato, que lindo. E aqui pra fazer uma finalização, a gente coloca, então, um dente de alho confit, tá? Esse alho, ele foi cozido previamente em azeite, ele tá como se fosse um purê de alho dentro da casca. Então só apertando o garfo a gente já consegue soltar o dente. No dia dos namorados é melhor você não comer esse alho confit, né? Aqui. Só se os dois comerem. Aí vai beijar, vai tomar o bafo. Só se os dois comerem, né? Exatamente. Vamos pra vez, então. Aí a castanha. Castanha. Castanha do Pará, só raladinha, tá? E aqui a gente coloca uma finalização com o broto de alfafa. A gente utiliza muito brotos e flores comestíveis no dia a dia no restaurante. Olha que brato, maravilhoso. Gente, e dá pra você fazer na sua casa. Eu não vejo a hora de provar esse risoto. Vamos aqui, Manoela. Olha isso, caprichado demais, Manoela. Vamos pra lá, então. Ó, você é de todo o Brasil, receita linda. A apresentação fica perfeita, hein? Capricha também na sua casa. Manoela, por gentileza, assiste com a gente. Camarãozinho. Essa banana tá sensacional. Molho, tudo muito bom. Obrigada. Parabéns. Eu não tinha dúvida que ia ficar delicioso. Nossa, sem dúvida mesmo, Manoela. A gente tem que falar mesmo, porque tá muito bom. E só pra dar uma dica, com relação à banana, eu utilizo bastante, por ser um restaurante contemporâneo e ter essa abertura, o doce com salgado. Mas ainda tem pessoas que não gostam. Então a gente poderia substituir esse ingrediente por outros ingredientes. Como seria, por exemplo, uma abobrinha, abóbora, né? Que a gente já tem também o costume do camarão na moranga. Então é uma combinação que a gente já conhece bem. Um aspargo, um cogumelo. Ou seja, bem de acordo com o paladar de quem for cozinhar ou pra quem a gente estiver cozinhando. Manoela, muito obrigado. Obrigada. Um beijo pra toda a equipe de Campinas lá. Qual o endereço do bistrô? O Caína Bistrô, ele tá localizado na Rua Capitão Francisco de Paula, número 264, no Cambuí. Hum, delícia. É um ponto de referência, ele é paralelo à Rua dos Alecrim. Fácil de chegar. É fácil de chegar. Gente, valeu. Obrigado pela presença de todos vocês. Tudo o posto de hoje fica por aqui. Mas amanhã às 10 horas, encontro marcado aqui na Rede Família. É verdade. Amanhã às 10 da manhã, um grande beijo. Aproveite a sua tarde. Obrigada, Manoela. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.